Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que é mais esperado do que final de semana. Ah, meu amigo, sextou! Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106.5 e vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje nós iremos saber aí uma iniciativa de uma ONG que está promovendo aí consultas oftalmológicas de graça. Isso mesmo, lá no Cinturão Verde. Previsão do tempo, choveu em Três Lagoas, tem previsão de mais chuva para o dia de hoje, mas o final de semana será marcado por uma onda de calor. Ó, termômetros lá em cima, é, meu amigo, inclusive na casa dos 40 graus. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Hoje também tem a casa, é sua! Muito mais, tem informação. Vamos saber também, reta final para o Enem. O pessoal está se preparando aí para realizar o Enem, mas é a hora também de cuidar da cabeça. Ah, tem que saber balancear, não é mesmo, seu Ricardinho? Muito bem, vamos com os destaques do programa de hoje com o Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC agora. Faltando menos de um mês para as provas do Enem 2023, muitos estudantes se perguntam o que priorizar nessa reta final. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. Boa, Sidney! Também vamos com as notícias direto de Campo Grande. É, meu amigo, ontem caiu um mundo de chuva lá em Campo Grande. Vendaval, rapaz, teve árvore que caiu. Nossa Senhora, os estragos foram grandes. Teve locais sem energia elétrica. Daqui a pouco, nós vamos até os estúdios da CBN com o Gerson Vassouf, que vai trazer todas as informações direto de Campo Grande, saber como é que está o tempo por lá. E você pode participar do programa, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500, e claro, nas redes sociais do facebook.com.jpnewsms, onde você compartilha, curte, comenta à vontade. Facebook.com.cultura.tvc, também estamos ao vivo por lá. Eu falei da casa é sua? Que é apresentado por ela. Aham. E cadê ela? Diretor, vamos nos virarmos para a câmera 3? Olha aqui. Onde estará a Mari Verdun? Cadê a Mari Verdun? Por onde anda? Porque hoje é sexta-feira, dia de TVC Empresa, e me parece que tem inauguração, é isso mesmo? Olha ela aí, ao vivo, e a cores, belíssima Mari Verdun. Gostei. Eu não vou nem ousar falar a tonalidade da sua roupa, porque tenho certeza que você vai me corrigir. Mas, já digo, que imagens belas de você aí, com o seu cabelo iluminado, minha amiga. Bom dia. Olá Israel, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Pois é, hoje estou em tons pastéis. E por falar em tons, olha só, já quero falar para o pessoal de casa, salvar esse endereço aí, porque eu estou aqui na Avenida Eloy Chaves, 820, conhecendo a Decor Colors. Isso mesmo, acabou de inaugurar. Está fresquinha, fresquinha, com um monte de novidades e cores. Você estava falando da cor da minha roupa? Se prepara, se prepara, porque eu vou te mostrar a loja, que está incrível. Vou mostrar também para a galera de casa. E olha, tem muito mais cores além dessa. Vem comigo, eu, Rosildo Moura, e você, telespectador, nossa audiência aqui do TVC agora, vamos conhecer a Decor Colors, que está incrível. E eu já converso com ela, Isabela Xavier, que é proprietária desse ambiente maravilhoso. E vai estar aí te auxiliando, juntamente com a equipe dela, para você que quer pintar sua casa, sua empresa, está chegando um baby aí na sua casa, quer mudar o quartinho, é aqui o lugar, não é isso mesmo, Isabela? Exatamente, sejam bem-vindos à Decor Colors Translagoas. Estamos muito felizes de inaugurar esse empreendimento aqui. E vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa loja, vamos lá? Vamos, olha, fica ligadinho, porque são inúmeras cores que tem aqui e também que você pode preparar aqui, viu? Ah, muita coisa boa, adoro. Isabela, fala para mim dessas cores aqui. Isso aqui posso pintar dentro de casa, fora de casa, como que é? Essa tinta aqui, ela é recomendada para a área externa. Ela é hidrorrepelente. O que significa isso? Ela repele a água, ela não deixa absorver a água. Então, ela tanto dá para pintar em cima para tampar aquelas microfissurazinhas que as casas têm, que vão ter com o tempo, com o desgaste, assim como ela evita também que isso aconteça. Então, ela tem uma durabilidade muito boa e uma cobertura sensacional também. Vou mostrar aqui para vocês como é que é a hidrorrepelência. Olha, gente, presta atenção. Rosildo, pega esse momento que ela vai mostrar. Olha isso, gente. A água absorve na parede. Então, assim, né? Se quiser passar um paninho aqui, ó, ou até a mesma mão, ó, você seca a parede e a água, se ela ficar aqui, ela vai ficando até ela evaporar mesmo. A parede não absorve. Olha, a parte legal disso aqui também é que a gente tem uma... Aqui são as cores que têm prontas, mas a gente tem literalmente um leque de opções de cores que é feito pelo tintométrico. Que a gente faz aqui na hora, em cinco minutinhos a gente entrega. Olha isso, gente. Quem está acompanhando aí pela nossa live ou até mesmo pela cultura, né? Pode ver que são inúmeras tintas. Essa daqui, você pode pintar o ambiente externo da sua casa. Isa, fala para a gente. Ela tem uma durabilidade de quanto tempo? De cinco a sete anos, né? Depende de algumas avariações aí da natureza, do clima. Mas é uma tinta que, bem preparada, passada, é de cinco a sete anos que dura. Então, lembrando que vai ajudar muito com as infiltrações indesejadas e também aquelas microfissorazinhas que, com o tempo, vai dando esse desgaste. Gente, olha só, eu sempre falo, né? Você está aí pintando a sua casa, a sua empresa. Então, se é para você, tem que ser de qualidade, sim. Você tem que buscar uma qualidade para a sua casa, para a sua empresa, para o quarto do seu filho. Ó, você já gostou disso aqui, né? Agora, vem com a gente, porque tem mais, né, Isabel? Olha essa parede. Não, nós não colocamos uma pedra na parede. Isso aqui é uma tinta. É a nossa de mármore. O nome já diz, né? Ela tem esse aspecto e... Bom, vocês não podem sentir daí o que eu estou sentindo ao passar a mão aqui. Mas ela tem essa textura marmorizada. E o desenho, muita gente pergunta, ela já vem com esse desenho do mármore? Não. Então, a parte preta, no caso, é marmorizado. E aí, aqui, os desenhos a gente faz, então, de acordo, né, copiando aí um mármore. Cada mármore tem uma mancha diferente e aí isso é feito. Esse aqui, ó, também é um efeito mármore. A gente tem a cor branca também, que depois eu vou mostrar na outra parede ali. Essa é a preta, temos a branca. Tá certo. E essa tinta, ela é indicada para qual área da casa? É uma tinta mais decorativa. Então, ela é usada para balcões, parede, hall de entrada, por televisão, painel por televisão. É uma tinta decorativa que dá esse efeito mármore. E não só o efeito, né? A sensação do mármore também. A sensação, gente. Você passa a mão ali e tá geladinho, como se fosse uma pedra mesmo. Ó, eu não sei se eu contei para vocês, né, não sei se a Isabela comentou também, mas a Decor Color já está aí no mercado brasileiro desde 2021. E conta, sabe quantas lojas no Brasil? Mais de 400, não é isso? Exatamente isso. A história, né, da Decor Color é muito grandiosa por si só. O Léo, o fundador de tudo, que criou até mesmo as tintas, ele sempre pensou que tem que ter essa facilidade para o pintor. Então, são tintas de fácil aplicação, ele tem todo esse cuidado. E ele tinha muita ideia, mas ele faltava para ele um know-how, um passo a mais. Foi quando ele foi no Shark Tank e conseguiu o maior aporte já feito no Shark Tank até hoje, que foi de 10 milhões, do João Apolinário, nada mais, nada menos que o João Apolinário. Eu tive o prazer de estar com ele no treinamento da franquia agora. E aí deu essa reformulada toda na Decor Colors, que hoje está esse sucesso a nível Brasil aí, né? Nível Brasil. Ó, você está com pressa? Não, né? Porque tem muito mais cores. Nós vamos falar agora da tinta de cimento queimado, aveludado e diamantado. É, você pode falar, Mari, quanta informação. Meu querido, minha querida, essa informação é para deixar a sua casa ainda mais bonita. Não é isso mesmo, Isabela? Exatamente. Esse aqui é o cimento queimado rústico, né? Ele tem... É que, mais uma vez, gente, vem conhecer a loja, vocês vão conseguir sentir essas sensações. É só vivendo mesmo, né? Mas ele tem uma textura mais rústica, como o próprio nome diz. Ele é mais indicado para áreas externas e também para pintar azulejos. Então, se você tem um banheiro, se você tem uma sala, alguma coisa que você já não gosta do piso e não está afim do quebradeira para trocar o azulejo, a gente tem todo um processo aqui, a qual a gente usa alguns produtos para tampar o rejunte, tampar e passar. Aí você escolhe a cor e fica aquele cimento queimado, tanto para chão, parede e teto. Mesmo o azulejo estando em qualquer situação dessas, ele pinta, tem essa cobertura e pode jogar água à vontade. Pode ser lavado todos os dias, porque tem essa garantia e que é feito para isso mesmo. Olha aí, gente, é você que está aí assistindo, você fala, Mari, Isabela, mas são somente essas cores que estão aí? Não, gente, tem diversas, inúmeras cores. Por isso que eu, Isabela, convidamos vocês para vir até aqui a Decor Colors, lembrando mais uma vez que fica na Avenida Eloy Chaves 820. Agora a gente vai conhecer outros tipos de cores, vamos lá. Tem a nossa famosa cartela de cores, né? Então aqui a gente tem esse aqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar, é o aveludado. A diferença com o ruxo, ele tem esses brilhinhos, não sei se está dando para pegar, ele tem os brilhinhos. Então ele tem esse, e a textura dele também é mais aveludada, como o nome diz, por isso que é diamantado, aveludado. E a gente tem uma experiência aqui, que é você, aqui a gente põe uma coisa para simular, uma cozinha, tem quarto, enfim. E aí você vê como, por exemplo, ah, eu quero colocar, vou pegar uma cor aqui. Um verde na minha cozinha, eu quero pôr uma cor. Então a gente passa, põe aqui a cor e a gente vê como é que fica com a luz amarela, com a luz branca, com a branca e com a neutra, ou só com a neutra, a neutra e a... Enfim, você consegue visualizar com a luz que você tem o efeito que a tinta vai dar no seu ambiente. Gente, vocês viram isso? Que incrível, porque assim, eu cheguei aqui, ela estava me apresentando a loja, né, me falando também um pouquinho das cores. E aí quando ela mostrou isso aqui, é o sonho de toda dona de casa, porque você está construindo, você está terminando um cantinho que é seu. Então você quer escolher aí as suas cores, né, a cor que você mais gosta. E aí você fala, ah, será que vai combinar? Será que não vai? E aqui você já consegue ter uma noção, né, de como vai ficar. Muito incrível. Esse aqui é um esmeralda, esse aqui é ruxo, que estava aí dentro. Agora eu vou colocar um adiantado, que é poeira de jade, que é diferente. Então, aparentemente, se eu olhando assim é a mesma coisa, mas com a luz você consegue realmente ver a diferença que dá entre um e o outro. Muito bacana, Isabela. E agora me fala uma coisa, dessas cores aqui, elas, dá para fazer quantos metros por demão? Nós temos algumas opções de tamanho. Tem que faz até 15 metros e tem potinhos menores também, que faz 5 metros. E aí tem essas opções de tamanho de tinta, de lata, né, que você consegue comprar, dependendo com a sua demanda aí. Tá certo. Olha, gente, inúmeras cores. A gente pode ir para esse lado aqui agora? Vamos para esse outro lado da loja. Como vocês podem ver, é uma loja ampla, com várias cores. E por falar em cores, cheguei aqui e já falei, Isabela, a gente já está na mesma paleta, né? Combinamos. Se tivesse combinado, né, não saía tão perfeito assim. Só são as cores mesmo. É verdade. Vamos aqui agora para esse cantinho, que, olha, me chamou muito a atenção. Porque, para mim, é pedra isso? É granito? Não. Isso aqui é o nosso painel de pedras naturais. Isso aqui é indicado para áreas externas, para paredes, tá? Isso aqui é somente a pedra triturada com resina. Ele não tem nenhum outro tipo de corante, mais nada. Então, por exemplo, o topazo. É a pedra topazo com a resina. O olho de tigre. É a pedra, o olho de tigre quebrado. E assim, por seguinte, né? Então, ele tem... Você percebe que é a pedra mesmo, ela fica bem a textura. E dá esse efeito lindo, né? Lindo! Gente, você... Ó, pessoal que está aí no TVC agora, acompanhando a gente, principalmente pela cultura FM 106,5, não está podendo ver as cores. Mas eu convido você a vir aqui na Decor Colors para você colocar a mão e ter a sensação de cada tipo de tinta, viu? O Rosildo está mostrando aí para vocês que tem diversas cores aqui. Isabela, dessa daqui também você consegue montar outras cores aqui? Não. Essas aqui, por ser a pedra, ela é feita só na pedra. O que a gente consegue montar as cores é a borracha líquida, que é aquela repelente do fundo, né? Perfeito. Para a água, aí tem aquele monte de cor que eu mostrei. Perfeito. Agora ela vai mostrar aqui o cantinho onde você pode... Né, Isabela? Eu não quero nenhuma dessas cores, mas eu quero essa cor aqui. Vamos supor que você traga uma cor. E aí, monta aqui isso mesmo, Isa. Essa aqui é o nosso tintométrico, que é onde a gente faz... Que é questão de cinco minutos aí você escolhendo a cor. A gente monta as cores que você quer. Já tem todo um programa que, de acordo com o código, lança ali. Então, fica bem padronizado. É o próprio aparelho que já sai a quantidade do pigmento para fazer a tinta na cor que você desejar. Gente, que maravilha, né? Eu estou precisando pintar lá em casa, a parte de fora. Já estava aqui contando para ela. Ela já me mostrou todos os tipos de cores. Ela já me indicou. Depois eu trago o maridão aqui, que você sabe, né, Israel? Marido vem aqui, passa o cartão. E já que estou falando de cartão, quais são as formas de pagamento? A loja está abrindo agora? Tem mais novidade? Preços? Conta para a gente. Nossa, é uma super novidade. A gente inaugurou no momento certo a Decor Colas. Está tendo uma campanha nacional, pré-Black Friday. Toda a loja, tudo que eu mostrei para vocês aqui, está com 33,33% de desconto. Significa que tudo que você comprar aqui, tem um terço que você não vai dar de desconto. Gente, é muita promoção. Vale a pena. Você já, sei que está programado para fazer uma reforma final do ano, já vim garantir essa promoção, que é por tempo limitado. Até semana que vem só. Gente, perde tempo não. Promoção, pintor, você tem que ir na hora. E aproveita, venha conhecer, tomar um café aqui com a Isabela, com toda a equipe aqui da loja. Tirar suas dúvidas. Inclusive, olha, estou aqui falando em café, mas ela tem um convite especial também, né? Tenho sim. Vem aqui, gente. Nós estamos aqui hoje abertos. A gente tem um coffee break para vocês. Pode vir, conhecer. Não é, né? Uma... Tem gente que fica, ah, será? Não. Vem, todo mundo é bem-vindo na Decor Colos. Você vê essa experiência, vive a experiência de verdade. Aqui a gente tem muito esse conceito de viver a experiência. Por isso que a nossa loja é toda pintada com o nosso material. Porque a gente quer mostrar para você a experiência que a gente tem para oferecer, para você ter o seu lar com aquele aconchego bem gostoso. Isso aí, Israel. Depois você passa aqui, traga a Dona Fernanda também, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Traz quem manda, né? Traz a CEO. Traz quem manda e vem com cartão, né? Exatamente. Olha só, Isabela, parabéns por esse espaço, por essa loja linda. Deus abençoe, sucesso para vocês. Boas vendas, que eu tenho certeza... Não, eu vou falar uma coisinha para você vir aqui. Deixa eu mostrar só um espacinho aqui para você. Aqui a gente tem essa tinta do cimento queimado. Ela tem uma facilidade muito de aplicação. Então, tem um conceito fácil para você mesmo. Você pode pintar vaso de cerâmica, eu mesma pintei os vasos ali da frente. E aí, aqui a gente tem a celulógica, é com ela que a gente pinta, tá? A borracha, a cimento queimado. E aí, você pode vir aqui e experimentar pintar. Então, tem esse espacinho dedicado para você, cliente, que quer ver como é que é essa experiência. Nós temos também esse cantinho para você. Gente, que incrível! Adorei! Então, a pessoa vem aqui, escolhe uma cor e ela pode passar aqui. Você pode passar aqui e pintar o cantinho dela para ela ver como é fácil a aplicação. Enfim, às vezes você quer fazer só uma parede, né? Se é um quarto, uma parede pequena, você consegue fazer você mesmo. Lógico que em ter uma casa inteira a gente precisa do pintor, porque é um trabalho árduo. Mas, às vezes, é uma coisa terapêutica até, né? Gente, que diferencial incrível! Você pode vir aqui, pode você mesmo passar tinta ali, você pode ver como que fica diante da luz em cada cômodo da sua casa, né? Então, não deixe de vir até a Decor Colors. Como eu estava dizendo, parabéns, sucesso. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai falar, Mari, estou vendendo tudo! Corre! Amém! Corre que você vai ficar sem. Então, passe aqui. Israel Espíndola, Dona Fernanda, traz aqui também. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, Dona Mari! Que lugar incrível, hein? Eu gostei daquela tinta que remete ali à pedra. Mas, bonito, hein? Gostei mesmo! Avenida Eloy Chaves, ó, passa lá! Muito bem! Rápido intervalo no próximo bloco. Vamos saber a previsão do tempo. Choveu, mas tem calorão. Não sai daí! O agro transforma vidas para melhor. Vem ver! Tiago levou a internet via satélite para sua propriedade. Os trabalhadores realizaram o sonho de ler e escrever. E a criançada está conectada com os conhecimentos do agro. Viu só? O agro é muito mais do que você imagina. O agro produz inclusão. E o Senar MS está junto ao produtor rural. Fortalecendo as boas práticas no campo. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia e diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora. Avenida Codoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos saber a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste, né? Pois choveu desde 1 hora e 47 minutos desta madrugada. Raios, trovões, acordaram muita gente nesta madrugada. Porque era chuva e, graças a Deus, refrescou e refrescou bem. Temperaturas agradáveis depois dessa madrugada inteirinha de chuva. Abre a janela aqui, querido diretor, para a gente ver aí as imagens. Hoje cedo, céu nublado, carregado, previsão de chuva para toda manhã. E realmente choveu bem ainda de manhã aqui em Três Lagoas, dando uma amenizada naquele calorão, né? Olha a antena aí do grupo RCN aí, carregado chovendo hoje pela manhã. Já deu uma trégua, a mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aí aos 35 graus ainda hoje. Eu não sei não, viu, senhor Ricardinho? Pelo tempo que está ali fora, não sei não. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, da movimentação hoje cedo, né? O pessoal indo trabalhar aí. Bom, mas vamos saber como fica no final de semana. Porque tem previsão de calor. Três Lagoas, tempo nublado. Olha a nuvenzinha aqui, ó. Isso indica que o céu ficará nublado. Mínima de 24 graus, máxima de 37. Só que eu acho que esses 37 vai, ó, pode subir mais. Em Brasilândia, sabadão também continua nublado. A mínima de 24 graus, a máxima de 37. Já em Água Clara, céu parcialmente nublado. A mínima 26, a máxima de 37 graus. Vira a página, vamos até a aparecida do tabuado. Por lá também, no final de semana, será de tempo nublado. A mínima 23, a máxima de 36. Paranaíba, também terá um dia nublado. E a mínima de 24 e a máxima de 37. Inocência, parcialmente nublado. Mínimas de 22, máximas de 35 graus. Agora, gente, na capital, os termômetros podem chegar a 42 graus. Por isso que eu acho que esses termômetros ainda vão aumentar e registrar ainda muito mais, né, durante este final de semana. E por isso, nós já vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde está o nosso competente repórter Gerson Vassouf. Vassouf, tá, seu Ricardinho? Vassouf, tá, dona Mari Verda? Eu sempre erro porque vocês ficam aqui. É a Tope? Não, ele me corrigiu. É Vassouf. Bom dia, seu... Ô, meu amigo, está tudo bem por aí? Porque, rapaz, ontem caiu o mundo d'água aí na capital, hein? Bom dia, novamente. Pois é, Israel. Bom dia para você e para todos os três laguas. Mas essa quinta-feira foi bem movimentado o clima aqui, bem intenso aqui na capital, viu? Foi registrado aqui em Campo Grande, nessa quinta-feira aí, de acordo com os dados do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, mais de 20 milímetros de volume de chuva. É uma tempestade, então, que atingiu a capital. E esse volume de chuva aí, em cerca de 20 milímetros, ele não é tão grande. Mas ele aconteceu em um curto período de tempo, que aumenta ainda mais os impactos da chuva. E, além da chuva também, a capital registrou aí ventos de 50 a 90 quilômetros por hora, o que ocasionou queda de árvores em diversas regiões da cidade. E nessa manhã eu estive em alguns desses locais, como vocês podem ver aí nas imagens, tá? Grandes árvores caíram por aqui, obstruindo totalmente as vias aqui da cidade. E aí as equipes, então, do Corpo de Bombeiros Militar e também da CISEP, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, continuam aí as rondas pela cidade para a retirada das árvores e galhos nas ruas. Realmente foi, essa tempestade teve um grande impacto aqui na capital. E eu também tenho informações ainda sobre o interior do estado, tá? A chuva e o vento não atingiram somente Campo Grande. Trazendo mais destaques, dois destaques do interior, a cidade que apresentou o maior volume de chuva, ainda de acordo com dados do Sintec, foi Dourados, com mais de 75 milímetros de chuva só nesta quinta-feira. Quantidade mais que um triplo do que o registrado aqui na capital, além de rajadas de vento de 70 quilômetros por hora. E Laguna de Carapã foi o município que registrou a maior velocidade de rajada de vento. Por lá, os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora, registrando aí 95,6 quilômetros precisamente, de acordo com os dados do Sintec. E voltando para a capital agora, por aqui, o clima hoje está mais ameno. Agora 28 graus aqui na capital, não está muito calor, o clima está tranquilo por aqui. A umidade do ar também está boa depois dessa chuva. E por enquanto não tem previsão de chuva para hoje aqui em Campo Grande, mas a gente segue acompanhando essa situação, Israel. Ô Gerson, agora você que está acompanhando o tempo aí, até inclusive acabei de acessar aí o site do IMET para ver o boletim meteorológico. Rapaz, Brasil deve ter aí o final de semana mais quente dos últimos tempos e as capitais registrando altas temperaturas. Só para se ter uma ideia, Cuiabá pode ter 47 graus, meu amigo. Acabei de ver o boletim meteorológico. Campo Grande, você confirma para mim, 42 graus. Realmente tem esse alerta aí para a capital dessa onda de calor? Tem esse alerta para a capital e também para algumas cidades do interior do estado. Essa onda de calor já era esperada, ela já vinha sendo anunciada aí constantemente pelo Sintec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado. Ele já tinha avisado que novas ondas de calor iam passar para o Mato Grosso do Sul e também por todo o país. E também no país, alguns estados justamente que mais são atingidos com essa onda de calor somos nós no Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Então é isso mesmo que você disse, um calor grande, espera para o Campo Grande aí, 42 graus nos próximos dias. Acredito que aqui em Três Lagoas, eu acho que essa previsão aí de 36, 37, eu acho que não vai se confirmar não, viu, meu amigo? Eu estou achando que vai, ó, vai subir ainda mais. Estou com dó de uma visita aí que está vindo para cá, disse que quer fugir aí um pouco da chuva, e falou assim, eu não quero pegar o calorão de Tereza Lagoas. Falei, não, choveu, está fresquinho, pode vir. Agora chega sabadão. Olha São Pedro ligando o forno, no máximo! Ô, Gerson, vamos mudar de assunto, agora vamos falar aí de fórum, porque na próxima semana o Grupo RCN tem uma ação promovendo aí na capital, meu amigo. Exatamente, Israel. A contagem já está mais que regressiva para o dia 24 de outubro. A Rádio CBN e o Grupo RCN, então, realizam o primeiro fórum RCN de sustentabilidade, com participação de gestores e especialistas na iniciativa privada e também do poder público. Muita gente vai estar nesse evento. Falando um pouquinho, teremos a presença aí de Carlo Pereira, presidente do Pacto Global da ONU, líder do Conselho Regional na América Latina, também do nosso colunista, que acabou de nos dar o recado, Silvio Barros, engenheiro civil, consultor em governança, colaborativo e sustentabilidade. Então, nosso colunista, que está constantemente aqui na CBN, quem acompanha o jornal da CBN, pode e deve acompanhar essa coluna, cidadania e sustentabilidade. Também vamos ter Fábio Coelho, que é presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais. Eduardo Riedel, nosso governador do estado, também estará participando do evento. E a jornalista Rosana Jatobá, mestre em gestão e tecnologias ambientais, apresentadora do CBN Sustentabilidade. E ela fará ali, durante o evento, a mediação dos debates, que vão durar aí cerca de algumas horas, aqui em Campo Grande. A proposta desse evento, Isael, é discutir os compromissos e planejamentos regionais perante o ESG e como isso pode impulsionar o futuro e a solidez dos negócios aqui em Mato Grosso do Sul, como todas as iniciativas do Grupo RCN, sempre voltadas para o desenvolvimento do nosso estado e, dessa vez, nessa área da sustentabilidade. Alguns lugares na plateia serão reservados para os nossos ouvintes e quem ainda quiser participar, ainda dá tempo, é lá na próxima semana, é no dia 24 de outubro, então basta se inscrever no nosso portal rcn67.com.br barra CBN em Acão e também tem constantemente lá no nosso Instagram da CBN de Campo Grande, nós temos aí também tanteado alguns ingressos e dado mais informações sobre esse evento que está se aproximando. Então, só ficar de olho no nosso portal e nas nossas redes sociais. Gerson, inclusive, neste dia, nessa terça-feira, dia 24, toda a grade do Grupo RCN, a Cultura, a TVC, o portal RCN67, a própria emissora CBN Campo Grande, estará transmitindo ao vivo este primeiro fórum RCN de sustentabilidade. Aí, Gerson, nós iremos mandar dois correspondentes nossos para conhecer o prédio da CBN, para conhecer a vivência das estruturas da RCN. Eu gostaria que o senhor fosse muito gentil, o senhor já é muito gentil, e recebesse muito bem esses nossos convidados. A Isabelle Rancan, a nossa mídia social, estará aí com vocês e também o nosso repórter Emerson William. E eu gostaria que o senhor desse uma atenção em especial para a minha amiga, Rosana Jatobá, por favor. Pode deixar, Zé. Vou conversar bastante com a Rosana Jatobá. Eu espero que o pessoal que está vindo aí de Três Lagoas, vamos ver se eles são tão bagunceiros quanto a dona Mari Verdana, que quando veio para cá também fez uma bagunça legal com a gente no evento daqui. Mas todos que vierem daí serão muito bem-vindos. Tudo isso para levar o máximo de informação para todos os nossos ouvintes e também para o pessoal de Três Lagoas, né, Zé? Realmente, esse evento promete bastante aqui em Campo Grande. Olha só, hein, a delação premiada ao vivo. O senhor Gerson Vassouf entregou a dona Mari. Está vendo você aí de casa? Depois fala, ah, o Israel bagunceiro. Pronto, já está escancarado, divulgado e ao vivo, né, pelo nosso competente repórter Gerson Vassouf, quem é a bagunceira. Ô, Gerson, final de semana está aí, o senhor está de plantão ou está de folga? Estou de folga, Israel. E vou também para o calorão. Não vou conseguir fugir do calor saindo aqui de Campo Grande, não. Estou indo lá para Corumbá, ficar mais um tempo com a família rapidinho nesse final de semana e já estou de volta também. Mas não estou de plantão no final de semana. Bom que eu vou estar também renovado para participar do evento na semana que vem. Quando eu crescer, eu quero ser o repórter assim igual o Gerson Vassouf. Depois de um final de uma semana do feriado prolongado, ainda dá o direito do final de semana também. Muito bem, senhor Gerson. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo, brincadeiras à parte. Um ótimo final de semana para você. Um ótimo final de semana para toda a equipe da CBN, competente, os competentes jornalistas que sempre estão aí trabalhando junto conosco e fazem parte da CBN. Valeu, Gerson. Obrigado, meu irmão. Bom final de semana para você. Bom, por aqui, recadinho especial para você. Claro, o TVC agora tem informação, entretenimento e recado especial, justamente de lá, da Vidrobox. 23 anos realizando todos os seus sonhos. Confira. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Pois é, Vidrobox. Lá na João Carrato. Procure a equipe lá que está te esperando. Bacana. Faça economia. Traga os melhores produtos para dentro da sua casa. Vidrobox. Bom, diretor, e aí, diretor? Eu estou aguardando a sua decisão, meu querido diretor. Oi? Ah, ela chegou. Está aqui. Por favor, dona Mari. Venha. Venha. Luz na passarela, que lá vem ela. Cheguei. Não, não. Na três, diretor. Na três. Por favor. Na três. Isso. Volta, tá. Por favor. Ah. Está achando que isso aqui é o que, Mari Verdana? Tá bom. Isso aqui é um programa de categoria e... Como é que você fala? É... Que tem o quê? Ou dois... Classe. Classe. E tem também... É... Esqueci. Sabe que tem, né? O pessoal sabe. Por favor, luz na passarela, que lá vem ela. Tem dignidade, dona Isabel. Isso aí. Oi, Israel Espíndola. Como você está? Você não anda assim, Mari Verdana. Oxe, mas que coisa. Venha na categoria. Mas já entra. Já estou na categoria aqui. Nós estamos aqui. Antes de falar com você, quero me explicar, mas Gerson Vassouf, né? Vassouf. Vassouf. Estarei em Campo Grande novamente. De novo? Tá? E a gente vai resolver essa bagunça aí, porque só aconteceu... Quando é que vai chegar a nossa vez, seu Ricardinho? Porque só... É como minha mãe diria, né? Porque... Você não é todo mundo. A bagunça só aconteceu porque o Gerson participou. Eu não acredito. Porque senão... Eu não acredito. Não tinha acontecido. É 50% Mari Verdana e 50% Gerson Vassouf. Ah, é Vassouf. Isso aí. Depois a gente conversa, tá? Inclusive, eu estou te mandando... Você viu? Você viu quem vai para a categoria? Você viu? Ó, está aqui, né? Está aqui no WhatsApp conversando comigo. Ei, Gerson. Não vou nem te falar nada. Olha. Você viu quem vai? Viu. Quem que te contou? A nossa coordenadora. É? Isso aqui vai todo mundo. Mas aí minha mãe falou para você, você não é todo mundo. É. E eu e o Ricardinho, nós vamos ficar aqui. Exato. Ó, brincadeiras à parte, Isabelle Rancan, nossa social mídia, está indo para Campo Grande. Gerson, cuida bem da minha Barbie, viu? Porque ela é minha Barbie aqui em Três Lagoas. Então você cuida bem dela. Viu? Muito bem. Participa você também do nosso TVC agora? Sim. Menino? Menina. Decor Colos. Olha, aquela parede que imita o mármore. Não. Quando você entrou ao vivo, que eu vi, falei, olha que chique, um mármore branco, mais de dois metros de altura. É o meu sonho de consumo de colocar na minha casa, na minha parede, de três metros. Aí eu falei, nossa, caríssima essa pedra. Aí a pedra preta. Aí tinha uma outra pedra branca. Aí você fala, não, é tinta. Tinta Israel. Quando eu cheguei lá, eu já vi aquela diversidade de tintas, eu já fiquei assim, ó. O que é isso, Isabela? Aí depois, quando ela me mostrou aquela parte que você coloca o quadrinho lá para simular como que fica a cor diante da luz. Eu pensei que você ia colocar o negocinho lá que ela falou de pintar. Ah, eu fiz um vídeo. É porque assim, como a inauguração, né, tem toda aquela entrega. Mas eu fiz um vídeo dela fazendo. Não posso, a gente tá no horário de trabalho. Comer salgadinho, não tomar drinks. Não, mas eu não posso, porque como eu vou falar... E atenção você, música de suspense, diretor. Isso. Mari Verdun destampou uma ontem. Uma? Não, duas! Gente, Israel gosta de expor a minha vida, né? É assim. Quem me falou lá que viu no seu story lá, ó. Nem olhou meu story, porque não olha. Ele tem um negócio fantasma. Ele olha. Ele aqui, ó. Um fake. Ele aqui. Brincadeiras. Obrigado você ter vindo e voltado pra cá. Gostei muito da sua participação. A roupa e a unha também, vocês combinaram? Você viu, menino? Não, eu cheguei lá e falei, mesma paleta de cores. Eu olhei na unha dela, mesma paleta de cores. Fiz o esmalte também. Falei, gente, é sintonia. Só pode. É sintonia pelo Cortex. Rápido intervalo comercial, porque o Alfredo Neto já está nas ruas de Três Lagos me chamando com as ocorrências policiais. Vem aí. Pulseira de prata. Práticas de governança corporativa estão cada vez mais presentes no campo. Vem ver. Com gestão ética e responsável, todos ganham. E o fortalecimento das parcerias aumentam a competitividade no mercado. Viu só? O agro é muito mais do que você imagina. O agro produz responsabilidade e eficiência. E o Senar MS está junto ao produtor rural, fortalecendo as boas práticas no campo. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, dois cinco quatro três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, três cinco dois dois zero quatro nove oito. Ou o WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. E aí, será que você aguenta? Vem para o Festival das Flores das Lojas G. Flores artificiais de várias espécies para você montar arranjos incríveis. As Lojas G tem também vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vem a conferir. A maior variedade em flores artificiais só a Lojas G tem. Você monta seu arranjo do seu jeito e parcele em até doze vezes sem juros nos cartões. Festival das Flores da Lojas G. Esta semana o MS Cap está sorteando com um Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Super Diro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Agora tá na hora. O DPC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DPC agora. É, meus amigos, é Pulseira de Prata no ar para falar das ocorrências policiais. Uma suposta arma de fogo que estaria na posse de um adolescente dentro de uma escola estadual movimentou as forças policiais no final de tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Aí eu te pergunto, Isabelle, você que vai para a escola, não era para levar a lancheira com a merenda? Não. Leva uma arma. Pode isso, senhor Alfredo Neto, ao vivo conosco? Ô, rapaz, o Alfredo tá lá no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. Pode isso, Alfredo? Na sua época, você levava lanche, levava bola, né? Eu levava ali também um lanchinho, levava ali um brinquedo para me divertir, a bola, para jogar bola. Agora os gurus estão levando arma. O que é isso, meu amigo? Olá, Israel. Bom dia. Bom dia a todos. É, na minha época, era figurinha. O pessoal levava para poder fazer ali as apostas no horário do recreio. Agora o tempo evoluiu, né? A molecada tá levando aí simulacro de revólver. Isso que chamou a atenção no final da tarde de ontem. A polícia militar foi chamada na escola João Dantas Silgueira, no bairro Ipacaraí, após esse adolescente estar com esta arma de brinquedo. E é claro, como muitos não têm o conhecimento, acabaram sabendo dessa arma. A polícia militar começou aquele frenesi e muitos assustados começaram a denunciar no telefone 90 de que esse menor estaria armado dentro da escola. Rapidamente, as rondas escolares da polícia militar foi até o local para poder fazer aí a busca por esse menor e também dessa possível arma. Ao ser identificado, o menor teve aí a bolsa revistada e dentro da bolsa foi recolhido esse simulacro de 38 a qual ele estava utilizando para poder intimidar os colegas. O menor, o simulacro, foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Os responsáveis da escola e também pelo menor foram chamados e acompanharam a prestação de depoimento e depois a liberação dele. O caso foi encaminhado para a vara da infância e juventude. Eu até vim aqui no 2º Batalhão para conversar com o Tenente Santana. Ele está num momento de atendimento para comentar um pouco, porque ele está à frente das rondas escolares para poder comentar um pouquinho sobre essa ocorrência e outras envolvendo menores nas escolas porque vem aí movimentando o setor policial. E é claro, chama atenção, coloca os pais em alerta porque os pais ficam em pânico. Se os menores estão levando essas armas de brinquedo, é porque eles estão encontrando alguma brecha ou eles estão achando que a impunidade não irá fazer com que eles sejam freados para fazer algo pior, Israel? Ô Alfredo, tem a idade desse menino aí, desse garoto aí que levou essa arma? Não, infelizmente não, Israel. Até estou esperando o Tenente Santana que está à frente para poder passar mais informações sobre esse caso como é um caso envolvendo um menor de idade, então está sobre segredo de justiça. Não tem informações complementares, mas a gente vai tentar levantar o máximo possível de informações sobre esse caso. Tentamos também conversar com a escola, a direção e também com a secretária local de educação do Estado, mas também não conseguimos informações com ela. Ela não quis se manifestar nem emitir nota, disse que a polícia está à frente do caso, então por isso não iria relatar nada. Mas, infelizmente, temos aí só esse fato relatado desse simulacro apreendido e a gente precisa levantar mais informações para trazer para que os pais das outras crianças também possam se tranquilizar, já que o caso acabou causando aí um verdadeiro tumulto para os outros pais que acabaram achando que os filhos estariam correndo perigo no final da tarde de ontem, Israel. Pois é, Alfredo, o que chama a atenção é, seria mais um caso de traquinagem do menino? Ué, arte. Todo mundo apronta uma arte. Será que ele realmente falou, não, eu vou levar lá, eu vou bagunçar. O Ricardinho fazia muito disso, pegava pedaço de pau e ficava lá na rua, na quadra da escola dele. É uma traquinagem. Até aí tudo bem, mas será que, pode tirar aqui o diretor, pode tirar aqui o Alfredo aqui, que o Alfredo já está ali, isso, obrigado. O Alfredo está lá na sede do 2º Batalha no quartel, né, parece que o Tenen já chegou lá para detalhar para nós, cara. Voltamos ao caso, se quiser pôr a imagem do revólver de brinquedo, veja só, a gente não sabe a idade desse garoto. Se tem 6, se tem 7, se tem 10, se tem 15. De repente ele levou para fazer a sua traquinagem. Arte. Sabe o que é arte? Né? Aprontar. Mas que tipo que ele queria traquinagem? Era para amedrontar alguém? Era para ameaçar alguém? A que tipo de, né, até que ponto? Foi, ah, coisas da infância, coisas da idade. Até que ponto foi? Olha como ficou um trabucão. É claro que agora, vendo a foto aqui, você percebe, está tudo de plástico. Aqui, ó, o guri estava mordendo, bem coisa de guri, né, fica mordendo. Ó, fica mordendo. Aí, ó, está até mastigado o revólver dele. Olha aqui a parte quebrada. Só que, só que, no mundo em que vivemos, a bandidagem acaba usando isso aqui, ó, para cometer assaltos. Isso aqui, meu amigo, no breu, o cara chega no escuridão e aponta isso aqui para você. Ah, rapaz, até você descobrir que funcinho de porco não é tomada, dá medo. Dá medo. E como dá medo? É claro que causou um alvoroço. Os pais dos outros, as crianças, já estão tudo preocupados. O mundo que nós vivemos hoje já não é mais aquele mundo que eu vivi antigamente. Aquele que o Ricardinho corria com pedaço de pau atrás do guri, não dava nada. Brigava no outro dia, morria treta. Porque nós somos dessa época. Teve um desentendimento na escola, resolvia na rua, chegava em casa tudo sujo, apanhava do pai, mas pelo menos no outro dia, ó, acabou. Hoje, meu amigo, hoje se acontece alguma coisa na escola, vira um alvoroço. É, a sociedade já não é mais a mesma. Aí o guri leva essa arma aí a troco de quê? Assim que o Alfredo estiver pronto lá, diretor já, com a entrevista com o ex-militado lá, com o oficial da polícia militar, estiver tudo ok, pode me avisar aqui, tá bom? Se ele estiver tudo pronto lá, a gente já pode acionar o Alfredo, porque o Alfredo tem a preferência aqui, a preferencial aqui do nosso programa. Tá tudo certo lá, diretor? Então vamos voltar lá com o Alfredo Neto. Alfredo, tá com você aí, Alfredo. É, Israel, infelizmente a gente vê que a situação fica complicada, porque um revólver desse, por mais que é de brinquedo, a gente pensa o que passou na cabeça desse adolescente, dessa criança, de levar essa arma pra escola e o que ele fazia com esse brinquedo. Antigamente, nosso brinquedo, por mais que a gente tinha aqueles que vinham ali com a foto do Rambo, alguma coisa desse jeito, mas era aqueles que era bem grosseiro mesmo, o jeito que dava pra identificar de longe. Mas hoje não. Com a qualidade dos aparelhos que fazem esses brinquedos, acabam tendo um realismo muito próximo do verdadeiro, do original. E levar para a escola um brinquedo desse não era pra poder fazer aí uma simples traquinagem. Infelizmente, a gente vê que a situação acaba ficando complicada. Até tivemos algumas ocasiões de invasões da escola, de alunos que acabaram fazendo crimes contra colegas de escola por conta de bullying ou por conta de algum problema psicológico. Isso acaba, qualquer situaçãozinha, já trazendo apreensão para os pais. Numa situação dessa, é pior ainda, porque assim que os pais acabam percebendo que um dos alunos levou um simulacro de revólver, é porque pra esse adolescente, pra esse menor, a situação estava um pouco mais grave. Já que a maioria prega outros tipos de peça. Então, fica uma situação bastante atenciosa para a polícia e também para as autoridades do setor de educação por conta daquela falta da segurança particular por conta das escolas. No começo das ocorrências de invasão às escolas, a gente teve aqueles seguranças particulares que foram contratados. Mas, dependendo do passar do tempo, foi ficando tranquilo, eles acabaram sendo retirados e só ficou a polícia militar responsável pelas rondas escolares, o que acabou sobrecarregando. Estamos aqui com o Tenente Santana, tem gente uma ótima manhã para o senhor. Prazer em revê-lo novamente. Tivemos aí um fato inusitado essa semana, numa escola aqui do estado, onde um simulacro de revólver foi apreendido, a polícia militar foi chamada. A gente vê que a polícia está intensificando essas rondas, alguns alunos brigando em porta de escola sobre essa arma. O senhor teria a idade do menor? E o senhor saberia nos explicar o que ele falou sobre ter levado esse simulacro de revólver para a escola? Sim, é sobre esse fato aí, sobre a idade, temos dados que não podem ser relatados, devido à proteção da criança, que o ECA exige. Mas o que aconteceu? O diretor solicitou a presença da polícia militar por meio do rondo escolar. Hoje temos os policiais especializados em policiamento de escolas. Ao chegar no local com essa denúncia de um possível aluno armado com arma de fogo, foi verificado e constatou-se que não era uma arma de fogo, mas um aluno que estava portando uma arma de brinquedo, onde ele fazia simulações que estavam armados. Diante dessa situação, a polícia militar levou para a diretoria, constou em ata, o diretor acionou o conselho tutelar, ao qual foram tomadas medidas e providências, e os pais foram comunicados. Como não se figurou crime por estar portando arma de brinquedo, foi levado somente para a diretoria e os diretores, junto com o conselho tutelar, iriam tomar as medidas cabíveis. Ele chegou a comentar, Tenente, para que seria esse simulacro, para que ele teria levado para a escola? Não, não chegou a comentar. Diante disso, foi passado para o conselho tutelar, que é responsável pela proteção integral da criança e adolescente. Nesses últimos dias, a gente teve uma ocorrência, no estado vizinho de Minas Gerais, de uma escola que teve um atentado por conta de um aluno. Em Translagoas, o senhor reparou se aumentou ou não as ocorrências nas escolas? Hoje, de acordo com o caso do policiamento, e a policial hoje está mais presente, essas brigas nas escolas foram diminuídas, o fluxo de... ...tranculizado agora. Mas porque a polícia, junto com os diretores, estão mais presentes e observando esses alunos. Qualquer coisa suspeita, atitude suspeita, ou algo que os pais ou os funcionários tenham percebido, como entrar em contato com a polícia, como fazer para proceder na situação? Ou os pais podem estar ligando no Direto 190, caso saibam de alguma situação que pode trazer perigo de risco aos seus filhos. A polícia militar está à disposição para garantir e dar apoio e orientação. E caso acontecesse na escola, os diretores já estão orientados diariamente pela polícia escolar, que o que fazer? Que aciona a polícia e, caso necessário, conduzir e fazer as medidas cabíveis. É, Israel. Infelizmente, a gente vê que a situação, às vezes, numa brincadeira, acaba complicando a situação para os pais, para a polícia, que tem que deslocar, que tem que atender a socorrência, às vezes, num horário de pico, aonde a demanda é alta. E, infelizmente, a gente vê que, numa brincadeira, a situação pode acabar saindo do controle. Israel. Agradeço aí o Tenente Santana, né, por dar as informações a nós aí, diante desse caso aí, né. Infelizmente, uma criança aí levou esse revólver, não sabemos aí o intuito. Brincadeira ou se era realmente para fazer algum tipo de ameaça. O Alfredo, agora a Justiça mandou recolher o menor, que teria praticado diversos atos infracionais, e o Getan da PM, durante rondas pelo bairro Paranapungá, deu de cara aí, conseguiu encontrar esse menor e acabou sendo recolhido. O que ele aprontou aí, Alfredo? É, Israel. Furtos, vários furtos em movimento com entorpecentes. A polícia militar, que faz rondas em vários locais de Translagoas, o Getan intensificou a fiscalização ontem, já no finalzinho da noite, por volta de 22 horas, para coibir a venda de entorpecentes, já que os moradores do Paranapungá vêm sofrendo com os usuários. Durante essas rondas, os policiais conseguiram abordar o menor. Esse menor não tinha nada de lícito com ele, mas já um velho conhecido por diversas apreensões por conta dos atos infracionais. Durante a checagem ao nome do menor, os policiais militares conseguiram ali descobrir que ele teria contra si um pedido de internação na UNEI aqui de Translagoas. A justiça de Translagoas, a vara da infância e juventude, determinou a internação do menor na UNEI por conta das diversas passagens de ida e vinda na delegacia por conta dos atos infracionais. Assim, procedeu a polícia militar e entregou esse menor à delegacia de polícia civil que tomou os procedimentos de avisar a justiça e conduzir esse adolescente para a UNEI, aonde ele vai ficar internado para as medidas sócio-educativas. A polícia militar, depois dessa ocorrência realizada, voltou para as ruas para proceder pelas buscas, é claro, daquelas pessoas que possivelmente estariam utilizando dos meios ilícitos para poder ganhar o dinheiro, que é claro, o tráfico de drogas e os furtos de Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação trazendo as ocorrências policiais aí nas últimas 24 horas, conversando com o Tenente Santana, inclusive, o nosso muito obrigado ao Tenente Santana do 2º Batalhão da Polícia Militar. Vamos ao título de capitalização que todo mundo ama, meu amigo. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Porque este final de semana, já pensou? 10 mil reais? Hã? Quer mais? Um carro zero na garagem? Ah, gente, o que é isso? Títulos de capitalização MSCAP. Ó, por apenas 15 reais você compra o título de capitalização e ainda ajuda o Hospital do Amor, lá de Campo Grande, para as pessoas que estão aí na prevenção e no tratamento de câncer. Exatamente. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar. É muito! Rodo o VT. Na semana, o MSCAP está sorteando um Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Superdiro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Muito bem! Ó, lembrando sempre que a transmissão do sorteio do MSCAP é ao vivo aqui na TVCHD, canal 13.1. E lembrando que sempre pertinho de você tem um ponto de venda do Títulos de Capitalização MSCAP e também lá na Eumano Soares até as 20h30 do sábado. Na Eumano Soares, bem quase esquina, com a rua Paranaíba. Títulos de Capitalização MSCAP. Dona Mari Verdam, quer ganhar um Creta? Claro, quem não quer? Quer ganhar um 10 mil reais? Claro, mas quem não quer? Compre, então, Títulos de Capitalização MSCAP. Compre, ajude o Hospital do Amor. Compre já. E você pode ganhar, já pensou um Creta? Queremos, opa. Nossa, um Creta seria tudo. É? Queriu. Queriu? Queriu. Queriu. Eu também queria. Vamos? Vamos! Vamos! Vamos ver, né, quem está com a gente aqui na nossa live no facebook.com.br www.culturatvc.com.br jpnews.com.br Não está por lá. O Cracodilo tá. Tá? Tá. Ele curtiu? Não. Não curtiu? Não comentou? Ele se faz de durão. Não compartilha, mas ele é bonzinho. Ó, Cracodilo! Ele é muito bonzinho, você deve ter feito arte. Ai, ai, vamos lá de participações no facebook.com.br jpnews.ms ou... facebook.com.br cultura.tvc. Muito bem, está aí, Dona Mari, ó a cultura. Riba Marley, o primeiro aqui da lista. Então, um abraço pra você aí no Macapá. Tá chovendo aí, Riba? Lá no extremo do Brasil. Tá chovendo aí? Tá calor? Tá frio? Comenta aqui pra gente que é aqui hoje que é uma chuva. Tá chovendo aí? Ivanilso, bom dia. Bom dia, Ivanilso. Sextou. Sextou. Ó, bom dia. Maravilhosos. Mari, hoje você está radiante e linda. Israel todo estiloso. Adoro vocês, amores. Ótimo final de semana pra vocês. beijos. De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Da Carla, né? Beijo pra você, minha amiga. Muito obrigada, viu? Ótimo final de semana. Ótimo final de semana. Levi Daiane Cristina de Lima Lima. Lady Daiane. Lady Daiane. Bom dia. Bom dia. Simples assim. Bom dia. E uns emojis aqui com o coração. Muito bem. Ivanilso já está, ó, já está destampando. Já está destampando. O Alexandre Garcia lá do bairro Paranaponga também conosco. Alexandre, um abraço pra você. É, sobe, 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 sobe. Ivanilso aqui também destampando. Alexandre de novo. O Ivanilso de novo. Está animado, Ivanilso? Olha aí. Não, volta, volta, vai. Não, volta não. O que será que esse Ivanil tem problema? Marcelo Batista. Ei, Israel. Bom dia, Israel. Na minha época era birola. Birola. O que seria uma birola? Birola? Bolinha de gude. Ah, bolinha de gude. É, aquelas bolinhas pequenininhas que a gente brincava assim, ó. Ah. Entendeu? Você jogava uma e tinha que bater a outra. É que lá onde eu cresci chamava bolita. 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 Você cresceu onde? Bolita. Hã? Você cresceu onde? É o Passo no Texas. Não. Então tá, né? Não, assim, só pra... Campo Grande, menina. Só pra saber. Bolita. Onde? Lá é onde? Lá em Campo Grande. Ah, viu? Bolita. O Cracodilo também é de lá. Cracodilo é de lá? JP News, Flores Valdo, bom dia. E o Fabiano Silva, bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia de todos vocês. Até amanhã. Ó, esse comentário aqui do Flores Valdo que colocou bom dia, Brasil, eu me lembro... É, o Fabiano me lembrou de mandar saudações à torcida corintiana. É, meu amigo, porque ontem o Fluminense no Maracanã... O que aconteceu? Perdeu. Perdeu? Para o Corinthians. Você tem certeza? Perdeu. Hã? Perdeu. Não tem jogo que dando foi empate, não? Então, pra mim que foi empate. Perdeu. Tá bom. Empatou? Empatou. Então eu dormi antes. Eu dormi. Estava 3x1 para o Corinthians, mas o Fluminense foi lá e buscou empate. Sério? Mas tudo bem. Eu dormi. Uma corintiana tá feliz. Dormiu feliz. Dormi feliz, entendeu? É sobre isso. Muito obrigada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei assim, gente, tá ganhando, posso dormir tranquila. Tá 3x1. 3x1. Pois é. Aquela... Sensação de vitória. É, não, torcida do Brasil também, né? A gente achando que, né? Empatou. É isso. Mário Verdun sabe o que tem no próximo bloco? O quê? A casa é sua. Ah, verdade, verdade. Sobre o que é? Outubro Rosa dos Pets. Dos Pets. Daqui a pouquinho. Não saia daí. Não saia daí. BBC Agora. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone, 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri, 800 gramas por 45,90. Lenço Umidecido Mili Love Care por 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça Nova Verde Flora, Avenida Codoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa monta é minha. E aí? Será que você aguenta? Esta semana o MSCAP está sorteando o Moon Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Superdiro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora está na hora do A Casa é Sua. O TVC é agora. Achou que ia sentar, né? Achou que ia vir aqui para casa. A alegria do pop dura bem pouquinho. Eu não sei. Agora vou descansar um pouquinho sentado no Banco da Riqueza. Aí, a Mari inventando as tuas, caiu de pé. Até que a gente ficou bom aqui, né? Estamos bons. Bom, gente, o A Casa é Sua, desta sexta-feira, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E já é conhecido por ser um mês de prevenção contra o câncer de mamas em mulheres, não é mesmo? Exatamente. Mas o que muita gente ainda não sabe é que Outubro Rosa também é um mês de alerta e prevenção de doença para os pés. Então acompanhem na reportagem. Olá, pessoal. Hoje no A Casa é Sua, nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nesse mês de outubro, né? Que é Outubro Rosa. Mas hoje a gente vai falar sobre o câncer em cadelas. Eu estou aqui com a Cláudia Boraski, veterinária, que vai estar tirando algumas dúvidas da gente a respeito desses pets. Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo à Casa é Sua. Obrigada. Bom dia a vocês por me receber. Cláudia, explica um pouco pra gente do que se trata esse câncer em cadelas. O câncer de mama, assim como em humanos, é um crescimento de forma desordenada das células da cadeia mamária. E elas causam alguns prejuízos. Alguns são ditos benignos, causam prejuízo pelo tamanho no local que eles se encontram. E outros malignos que afetam o órgão em si podem soltar algumas células e vão fazer metástase em outros órgãos, como pulmão, fígado ou até ossos. Certo. E quais são os primeiros sintomas que aparecem? Os primeiros sinais, eles são geralmente relacionados a pequenos nódulos. Podem ser milhares do tamanho de uma ervilha, de um arroz, que acontece em toda a cadeia mamária. Pode ter sinal de vermelhidão, edema, que é o inchaço, uma pele mais áspera. São os primeiros sinaizinhos que aparecem. Certo. E esses sinais, eles aparecem enquanto eles ainda são filhotes, tem que ter uma certa idade. A idade média que acomete câncer é de 7 a 12 anos nas fêmeas. Podem ocorrer antes? Podem. Mas a idade média é de 7 a 12 anos. São em animais mais velhos. Nos machos também pode acontecer? O câncer de mama também pode acontecer em machos. E geralmente eles estão ligados a acertoliomas no macho ou a hiperestrogenismo. Certo. E o tratamento, Cláudia, como que funciona? O tratamento, ele vai depender muito do estadiamento, de como esse animal chegou, tá? Então, quando esse animal chega pra gente, principalmente pra um oncologista, ele vai fazer alguns exames gerais no animal, ver o estado geral que o animal se encontra. Vai fazer um raio-x, porque a gente precisa saber como que tá o tórax, se tem micrometástase. Vai fazer um ultrassom pra saber se tem metástase em outros órgãos. Vai fazer uma punção por agulha fina, que a gente faz no tumor em si, pra estudar a citologia. Pra ele poder estadiar esse tumor. Que é chamado estadiamento TNM, que é o tamanho do tumor, se tem linfonodos regionais acometidos e se há metástase. Daí você consegue chegar num estágio, que ele vai de 1 a 5, e daí você vai traçar um plano terapêutico, uma conduta terapêutica, tá? O câncer de mama, a conduta terapêutica maior dele é a cirúrgica, é a retirada. Mas algumas vezes você tem que fazer a retirada, você não consegue fazer todas as células, porque é meio microscópico. Então você opta, às vezes, por quimioterapia de juvante, uma radioterapia de juvante, ou até tratamentos hormonais. Certo. E qual seria, Cláudia, a prevenção? A prevenção, ela se dá, primeiramente, não utilizar as injeções contracil ou contraceptivas, tá? Porque elas têm alta concentração de progesterona e essa progesterona mais no organismo da fêmea, ela vai causar algumas alterações no sistema reprodutor. Então ela faz uma maior secreção dentro do útero, predispondo a piometra. Quando algumas pessoas aplicam e a fêmea ainda está na prenha, ela faz o útero parar e se desenvolver. Então esses fetos podem morrer dentro da fêmea, ele pode causar pseudociese, o organismo entende aquela progesterona que foi aplicada como se estivesse grávida. Então tudo isso vai gerar patologias no animal, né? Como a piometra, retenção de fetos, pseudociese e a progesterona também está presente na glândula mamária e ela faz aumento de células, ela faz aumentar o número de células, a hiperplasia. E isso vai gerar o câncer. Certo. Então a castração seria a melhor opção? A castração é a melhor opção. E a castração, ela não deve ser feita de forma aleatória em qualquer momento da vida, tá? Quando, alguns anos atrás, era muito discutida a castração pré-púbre, que é antes do primeiro cio. E hoje em dia sabe-se que ela traz vários prejuízos, porque o estrógeno em si, ele é importante para a formação dos órgãos genitais, fechamento de epífises de ossos. Então se você castra um animalzinho muito novo, esse animalzinho pode ter depois, que nem o gato, o macho e o cão. Ele pode ter o pênis não muito desenvolvido, ele pode ter obstruções urinárias. A fêmea pode ter uma vulva muito infantil, que vai predispor a cistites e dermatites. E tem fraturas também, que como a beiradinha do osso não fechou, a gente tem fraturas epifisárias. E em alguns casos, essa falta do estrógeno predispõe a outros tumores que não aconteciam. Então a melhor época da castração é entre o primeiro e o segundo cio. Quando você faz a castração pré-púbre, você diminui até 0,05% da incidência do tumor. Quer dizer, cai muito. Quando você faz essa castração entre o primeiro e o segundo cio, essa porcentagem fica a 8%. Mas se você for ver custo-benefício, é muito bom. Porque você tem uma porcentagem muito pequena da incidência do câncer de mama e não tem todos os prejuízos à castração pré-púbre. Agora, quando ela é feita mais velha, ela cai em torno de 26%, porque já teve todo... A glândula mamária já sofreu toda a ação do estrógeno. Então ali, naquele momento, não vai ser mais para prevenir o câncer, tá? Tá certo. E aí você me fala, a cura em cães, ela pode acontecer? Pode. E quanto antes você levar o animal e ele for diagnosticado nos primeiros estágios, mais chance de cura. O prognóstico desse animal é mais favorável. Tá certo, Cláudia. Então fica aí o alerta para vocês, tutores, né? Trazer o seu animalzinho o quanto antes. Viu um carocinho, um tumorzinho, né, Cláudia? Já trazer para fazer todos os exames. E ainda aqui conversando com a Cláudia, nós até estávamos aqui falando nos bastidores sobre uma ação, né? A respeito do Outubro Rosa. Que acontecerá que dia, Cláudia? Vai acontecer agora, terça-feira, 24 de outubro, da 1h30 às 4h30. Nós vamos estar aqui na clínica, recebendo as pessoas com o café da tarde, com informações sobre prevenção do câncer, sobre a cansação e fazer a avaliação de mamas. Assim como nas mulheres, a avaliação de mamas nas fêmeas também é importante. Então a gente vai ensinar as pessoas a fazer e vai fazer essa avaliação de forma beneficente. Que bacana. Será aqui mesmo? Será aqui mesmo na clínica. Então tá ok. Muito obrigada, Cláudia. Volto com vocês aos estúdios e olha, sempre prevenir é o melhor remédio. Não é com vocês, é com a gente. É com a gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Cuidado, tem que ter cuidado com os pets. Muito, e quero falar o endereço também certinho dessa ação que vai acontecer, gente. É na rua Manuel Rodrigues Artes, 1081, viu? Dia 24 do 10, da 1h30 até as 4h30. Não pode levar o seu pãozinho lá pra fazer todos os exames, né? Muito bem. A Cláudia vai estar lá junto com milhares, milhares, ó, com muitas pessoas pra atender você. Outros, né? Sim. São na saúde de médicos veterinários. Exatamente. E ó, já que a casa é sua, eu convido você também a conhecer um cantinho que vai deixar a sua casa, a sua empresa ainda mais bonita. Você sabe o que eu tô falando? Opa, verde flora. Verde flora. Você tá muito inteligente, rápido. Verde flora, gente, que sai um novo endereço. E você pode aí conferir diversas novidades pra você levar lá pra sua casa ou pra sua empresa. Árvores, plantas, gramas, arranjos especiais, buquês, além de projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, o que mais? Limpeza e adubação, verde flora e floricultura, paisagismo. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Agora anota o telefone, 3524-9767. Quero saber quem já mandou mensagem no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente já vai ver as mensagens, tá bom? Não sai daí não. 3509-700-00. Deu tempo? Claro. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou WhatsApp 999772557. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia, diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Ou sei lá. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora do TVC Emprego. TVC Agora. Muito bem, senhoras e senhores. Sexta-feira, eu sei que você está animado com o final de semana, mas é bom pensar na segunda. É, está desempregado, está procurando emprego. Pois é, lembra que nós falamos ontem da indústria de celulose que está contratando? Hoje pela manhã, nós conversamos com o Jean Carlos, que é o coordenador da Casa do Emprego aqui de Três Lagoas e traz as ofertas para você. Confira. Um começo de obras ali, próximo à cidade de Inocência. Então, lá atrás já havíamos falado e comentado a respeito de oportunidades e dar uma oportunidade àqueles que não têm uma experiência comprovada em carteira. E a Aralco veio com esse presente para Três Lagoas, que é para dar oportunidade a essas pessoas que querem realmente entrar no mercado de trabalho na parte de celulose. Ela é uma empresa que está disponibilizando 150 vagas para hoje. Ontem ela passou 150 também e há posições otimistas para que na próxima semana tenha mais vagas ainda. Nós estaremos destacando nos jornais, na imprensa. E se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Vale lembrar que é uma empresa que dá benefícios excelentes. Lembrando, você que tem vontade aí de estar com uma nova oportunidade, uma vaga que realmente vale a pena você comparecer aqui na Casa do Trabalhador e conferir de pertinho conosco. Já dessas 150 vagas que estão sendo ofertadas, que foram ofertadas e essas próximas que estão sendo, quais são as mais ofertadas para os trabalhadores que a empresa está disponibilizando? Olha, no começo agora é para auxiliar de técnico florestal. Então, é um ajudante. Então, a empresa vai, com certeza, preparar essas pessoas para que possam estar executando esse serviço. Então, é uma oportunidade excelente. Além do plano de saúde, um salário muito bom, alojamento com refeições, ticket de alimentação, entre outros mais benefícios. Lembrando, se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86, centro. Nós não fechamos para horário de almoço, das 7 até as 17 horas. E, mais uma vez, eu quero parabenizar, parabenizar a Aralco por presentear Três Lagos, que existiam muitas pessoas reclamando, ah, mas a empresa não dá oportunidade. Então, a Aralco veio aí com a oportunidade. Então, não tem problema. Se você não tem aí experiência na carteira, a Aralco vai dar essa oportunidade para você. E lembrando que, para você que está à procura de emprego, não é só por conta da vaga ser de ajudante que, às vezes, a pessoa vai ficar presa nisso. Muitos entram como auxiliar ali florestal, acabam partindo para o trator, para o caminhão-pipa, para o caminhão de mudas, para a aplicação de herbicida. Então, são vários setores. Eu já trabalhei na área florestal, da silvicultura. Sei como funciona, então, para aqueles que estão entrando. É uma ótima porta de esperança para aqueles que querem crescer. Mas não é só essas vagas, né, Jean? Tem outras vagas também disponíveis aqui na Casa Trabalhada. Então, fora essas aí, nós temos hoje 336 oportunidades, viu? São 336 oportunidades. Até vou passar alguma dessas aqui, que é a motorista de ambulância. São quatro oportunidades para conduzir a ambulância para o transporte de vítimas de acidente. Salário inicial de R$ 2.008,00, com insalubridade de risco. Vale alimentação, vale transporte, ainda seguro de vida, convênio médio PPR e jornada de trabalho 2x2. Então, se você quer participar dessas vagas, nos procure. Temos também para operador de guincho, quatro oportunidades. Auxiliar de limpeza, resgatista, oito vagas. Mecânico, nós temos aí várias oportunidades para mecânicos, para pedreiro. Nos procure, né, Três Lagoas é a cidade, é a terra das oportunidades. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço a vocês, obrigado aí por sempre estar acompanhando aí os nossos trabalhos, né? Bom, muito bem. Ó, para falar em oportunidades, uma ONG está com uma iniciativa, desde ontem, lá no Cinturão Verde, promovendo atendimento às pessoas de baixa renda, com consulta com oftalmologistas. Vamos conferir. Por dois dias, a sede da Associação Agrícola de Três Lagoas, localizada no Cinturão Verde, foi o consultório médico, onde ofereceu consultas gratuitas com oftalmo. A ação social tem como objetivo ajudar as pessoas que sofrem de algum problema oftalmológico, encurtando o caminho entre o paciente e o médico, como explica o presidente da Aspa 3, Ayrã Fonseca da Silva. Por conta da rede estar bastante congestionada, né, de procura por oftalmologista, então acaba dando atrasado. Tem moradores que estão com dois anos, a minha própria filha está esperando faz um ano e dez dias, que está esperando uma vaga, né? Então, acaba ajudando os moradores, a população e o município a descongestionar um pouco a fila de espera. As doenças oftalmológicas são causadas por diversos motivos, desde causas genéticas até hábitos de vida. Os problemas mais comuns estão na miopia e o astigmatismo. O acesso ao diagnóstico e o tratamento, no entanto, não é tão simples e acessível para todos. Dona Francisca comentou com a nossa equipe de reportagem o quanto é ruim não enxergar direito. É horrível. É horrível porque você quer ler alguma coisa e não pode. Você tem que ficar bem em cima o papel, alguma coisa que você vai ler, para você entender. Outro problema é a demora no atendimento do SUS. A Miriam Neres está na fila do Sistema Único de Saúde há mais de dois anos, aguardando uma vaga para passar pelo oftalmo e ela relata como é conviver com este problema na visão. Ah, é muito ruim. Você tem que ficar apertando os olhos para poder enxergar e tem coisa que a gente não consegue ler, é complicado. No Brasil, o último censo demográfico identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. A iniciativa é da ONG Brasil Mais Visão e a expectativa é de atender mais de 150 pessoas. No início, era exclusivo para os moradores do Cinturão Verde, mas a demanda é grande que os moradores da Vila Piloto e do Jupiá também aproveitaram o atendimento com o profissional. O objetivo da organização não governamental é encurtar a fila de espera da população mais carente com o médico oftalmologista, como pontua o especialista Samuel Araújo. A nossa função como terceiro setor é vir realmente ajudar a população. Vejamos que está um dia bastante calor, uma situação muito difícil e a gente vem como realmente um dia de ação para que a gente possa ajudar a população e fazer de uma maneira que podemos pelo menos levar um pouquinho de dignidade para esses. E claro que a população que realmente precisa aprova a iniciativa, como ressalta a dona Francisca e a Miriam. Para mim eu achei muito bom, porque eu fiquei sabendo ontem que mandaram no grupo e aí para mim eu achei muito bom porque eu estava precisando de um óculos. O meu tinha quebrado e ele está meio danificado também a lente, aí para mim foi muito bom. Muito bom, né? Porque eu acredito que está ajudando bastante pessoas, inclusive eu, que estava já há mais de dois anos esperando para ter esse atendimento e aí o pessoal do projeto conseguiu para nós aqui esse atendimento e foi muito bom. Bacana! Lembrando que ainda hoje tem um atendimento e amanhã acontece a festa do dia das crianças. Gente, por falar em amanhã, a Casa do Artesão realiza amanhã o Festival do Pastel. O objetivo é arrecadar fundos para cobrir os gastos. Pastel no formato de capivara, não pastel de capivara. Pelo amor de Deus! Pastel no formato de capivara. Vai ser uma delícia! Eu estarei lá! Vamos conferir! Vai ser para custear algumas despesas extras que a gente está tendo agora nesse calor aqui de Três Lagoas. O ar-condicionado tem que ficar ligado o dia todo. E como muita gente ainda não sabe, a casa não é mais administrada pela Prefeitura. Ela é administrada pela Associação. Então a gente depende do fluxo de vendas. Então como a despesa de energia esse mês é um pouco alta, esse pastel vai ser para ajudar nessa despesa de energia. Agora, é um pastel diferenciado no sábado a partir das 16 horas. Queria que você falasse aí sobre o tempero deste pastel. O tempero é maravilhoso, mas é um pastel diferente aqui em Três Lagoas. Como a nossa lagoa é repleta de capivara, não podia ser diferente o pastel também ser de capivara. Agora, Aline, como é que está a associação Aclames, a Associação da Costa Leste? A Aclames hoje está na direção da casa. Nós temos 86 associados. Temos aqui a casa, temos uma loja dentro da fábrica da Suzano e também tem a feira central. E a gente participa de feiras também nacionais, representando o nosso município. Todo o material aqui são de artesões da Costa Leste? Isso, de toda a Costa Leste. A maioria é aqui de Três Lagoas, mas tem também de outras cidades. Aline, então faço o convite além do pastel, né? Claro, também conhecer aqui a casa do artesão e comprando um artesanato. Isso, muita gente vem sábado à tarde aqui e não conhece a casa do artesão porque está fechada. A gente quase não abre. Então, foi uma oportunidade que a gente viu para a população conhecer o nosso trabalho e também prestigiar um pouco da gastronomia que tem aqui. Convite? Por favor, convido toda a população de Três Lagoas para estar vindo aqui e prestigiar o nosso trabalho. No sábado, a partir das 16 horas. De manhã, vai estar aberta só a casa, das 8h ao meio-dia, mas a partir das 16h vai ter o pastel. Poucas semanas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem 2023 e a ansiedade toma conta dos estudantes. E muitos começam a querer estudar demais. Mas é momento agora de, ó, pisar no freio. Confira na reportagem. O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, é uma porta de entrada para estudantes ingressarem em universidades públicas e faculdades particulares no Brasil. E quanto mais se aproxima o dia das provas, a ansiedade toma conta dos estudantes. E muitos começam a estudar por muitas horas seguidas. Mas será mesmo que essa é a melhor forma de passar os últimos dias antes das provas? O Fernando está no terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele estuda mais de 20 horas semanais e acredita que a prova é uma grande oportunidade de conseguir uma vaga no curso de Relações Internacionais. No momento, eu não estou fazendo nenhum cursinho, e sim somente estudando autodidata. Por semana, eu tento reservar ali mais ou menos 20 horas, sendo elas escaladas. Como de segunda a sexta eu de manhã estudo, eu tento pegar um pouco mais leve. Agora, já nos fins de semana, eu consigo estender por 3 a 4 horas. Tem algumas plataformas aí que nos ajudam. Por exemplo, Aula Livre. Ela é uma plataforma muito bem didática que nos ajuda bastante. O Gabriel também está no terceiro ano do Ensino Médio e pretende conseguir uma vaga para o curso de Engenharia da Computação. Ele não esconde ansiedade, mas acredita que ter uma estratégia de estudos e cuidar da parte física podem também ajudar na hora de fazer as provas. A questão da matemática, dessas matérias de exata física, química, eu gosto de chegar em casa e pegar o material, o conteúdo que eu aprendi no dia e ver uma videoaula no YouTube para dar uma revisada e depois fazer bastante exercício. A ansiedade é muito grande, principalmente agora que está chegando perto da prova, né? Porque agora é para valer. Mas para ajudar a gente a ficar mais controlado, mais tranquilo, é sempre bom praticar um exercício. Então eu gosto, eu estava fazendo musculação há um tempo atrás, eu parei um pouquinho por causa que estava muito calor, não estava conseguindo ir para a academia. Então eu acho importante praticar exercício, se alimentar bem, dormir bastante, porque se você não dormir bastante você não tem o ânimo para estudar no outro dia. Faltando menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, que acontece no dia 5 e 12 de novembro, muitos estudantes se perguntam O que priorizar nessa reta final de estudos? Muitos aplicativos tem como você colocar uma meta diária deles. Então todos ali eu tento deixar pelo menos em 30 minutos para não exceder esse limite e acabar se dispersando. Porque essas tecnologias agora nós temos o que? Heels, Shorts, TikTok, que são muitas informações de 60 segundos. Isso acaba que ao longo prazo, dispersando totalmente a nossa raciocínio de conseguir obter informação e de se concentrar e obter o nosso foco. Eu sou um cara que não usa muito a rede social. Eu parei um pouco de usar a rede social por conta desse negócio do estudo. Eu já estou voltando a usar porque está acabando a rotina, eu estou me pressionando menos. Mas eu parei por um tempo. Eu acho que você não precisa chegar ao ponto de deletar, você só tem que saber se policiar nessa questão. Além de estratégia de estudos, como refazer as provas de edições anteriores, treinar a redação, revisar conteúdos, Nesta reta final, é fundamental canalizar a energia para outros lugares certos e assim garantir bons resultados. E amanhã, às 15 horas, o estádio Madrugadão tem misto versus São Gabriel. Detalhe, os portões estarão abertos para a torcida. É, dona Mari Verdão, você vai lá. Achei a minha camiseta. Você vai lá. Falei para você que eu ainda tinha. Ontem eu estava lá procurando um guarda-roupa e falei, Jair, eu vou levar. E temos jogos amanhã. É amanhã já? Que horas? Amanhã às 15 horas. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Então tá bom. Pode ser. Beijo. Bebecer, adorar. Esta semana o MSCAP está sorteando com um Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Superdiro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto, sorteio um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil das empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Faiva. Rações veterinárias. Arruma K. A-S-C Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa muda é minha. E aí? Será que você aguenta? Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box pra banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc, o futuro já está pronto pra mim. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. TBC Agora. Estamos de volta. De volta. Eu tenho seis abraços pra entregar. O número um. Número um para o PH. PH. O número dois pro Marcos Felipe. Marcos Felipe. Número três pro Felipe. Felipe. Quatro. Marcos. Cinco. Matheus. Seis. E Cláber Matheus. Muito bem. Seis. E um abraço pra vocês. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia durante esta semana. A gente é mais? Obrigado por mais este dia. Daqui a pouco, às 17 horas, começa a reprise. Sim. Termina às 18 horas e 45 minutos. A Mari Verdano já estará no seu serviço. Publicando. Vamos ao trabalho. Nos meus posts. E estampando. Pra você, um excelente final de semana. Divirta-se. Descanse. Na segunda-feira, estamos de volta aqui neste mesmo horário. Gente, beijo pra vocês. Obrigada por mais uma semana. E semana que vem estaremos aqui. Eu, você, todos nós do TVC Agora. Tchau. Tchau. Apoio Lojas de A Gigante do Seu Lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. O TVC Agora. Vem aí, a quinta costelada... E aí, você... E aí, você.